Você conhece o Estrela do Norte? Muito parecido com o bigodinho. No entanto, o Estrela do Norte não possui a marca branca em sua testa. Perceba nessa imagem a diferença entre ambas as espécies. A alimentação do Estrela do Norte é baseada principalmente em sementes de gramíneas. É comum encontrá-la em pares ou em bandos. Com aproximadamente 10 a 11 centímetros de comprimento e um peso médio de 8 a 11 gramas. O ninho do Estrela do Norte é frágil e tem formato de taça. Ele é construído com palha de gramíneas e revestido com fibras finas e pretas. Geralmente, os ninhos são localizados a uma altura de até 10 metros do solo. A postura dessa espécie consiste em 2 a 3 ovos esbranquiçados com pintas marrons ou castanho avermelhadas. O Estrela do Norte é ocasionalmente observado como migrante na Bacia Amazônica, principalmente em campos e áreas de Campinarana. No entanto, sua ocorrência na Amazônia Brasileira carece de estudos mais completos. A espécie pode ser avistada nos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. O que você achou dessa ave? Ainda vai confundir com o bigodinho? Curta o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Mas não sem antes me responder.